Fala amigo, tudo bom? O negócio é o seguinte Eu fumei Max Não pode falar isso? Vamos ser sinceros com o cara Não Canselei, canselei Ai, eu esqueci que eu tô em live Puta que pariu Ainda bem que eu não falei nada Caralho, eu tô em live Como é legal Essa extra brisa Porra inteira, né?